O apelo é de uma mãe desesperada. Eu queria que você pudesse espalhar para mais longe, para mais pessoas estarem vindo, porque ajuda. A polícia está trabalhando, mas até então nós não temos notícia de nada, não tem nenhum caminho que leva a ele, se está morto, se está vivo. A gente quer uma notícia ter. Dona Sônia passou o Natal, dia do aniversário do filho, que completou 36 anos, sem nenhuma notícia de onde ele possa estar. Samuel Gomes da Silva mora com ela em Jaraguá. A mãe conta que viu o filho pela última vez no dia 10 de dezembro. Ele era usuário de drogas e teria tido uma recaída. Ele usava, ficava tempos e tempos sem usar, mas ele era uma pessoa de boa, ele nunca maltratou ninguém, nunca brigou, ele sempre foi um menino trabalhador, sempre pagou as contas. E aí ele ficava meses, anos sem usar, dessa vez mesmo, eu acho que ia fazer oito meses que ele não estava usando, que ele teve agora essa recaída. Dias depois do desaparecimento, a família procurou a polícia para fazer o boletim de ocorrência e até ofereceu uma recompensa de dois mil reais para quem tivesse informações que pudessem levar até o Samuel. Para quem conseguir achar ele, a gente dá dois mil reais de recompensa. Para a pessoa falar, ouviu ele, liga para nós, tem um número, tem aposto, sabe? A polícia investiga o caso. Ouviu algumas pessoas que estiveram com o Samuel e que estavam com pertences dele. Alguns foram deixados em troca de dinheiro. Nesta imagem, ele estaria tentando vender a moto. Nesses casos de desaparecimento, a participação da sociedade é muito importante. A polícia civil conta com o telefone 197 e qualquer informação pode ser feita por este telefone. É resguardado o mais absoluto sigilo, o mais absoluto anonimato. É coisas que eu não desejo para ninguém passar. Isso dói muito na minha vida. Eu nunca pensei em ter que anunciar o desaparecimento do filho meu.